Meu nome é Luísa Teixeira de Freitas, eu sou uma curadora independente, eu moro em Lisboa, nasci no Rio de Janeiro, mas fui embora muito nova. Eu normalmente parto de uma obra, ou de um conceito, ou de algum artista com quem eu já quisesse trabalhar há algum tempo. Então, nessa exposição que chama Sem Saber Quando Virá o Amanhecer, que é um poema da Emily Dickinson, que, na verdade, é Sem Saber Quando Virá o Amanhecer, eu abro todas as portas. E eu deixei só uma parte do poema, e daí começou com essa obra do Roman Onder, que chama Path, Caminho, e é um cubo branco, dentro de um cubo branco, onde você tem um corte no cubo, e a luz entra por esse corte, e esse corte é feito na altura do artista. Partindo dessa ideia do espaço, aí eu fui para o interior, aí você tem obras como a obra da Francesca Woodman, em que ela foi uma artista muito jovem que se suicidou com 22 anos, mas que tinha sempre esse processo de autorretrato, umas obras que são bastante fantasmagóricas dentro de interiores. Depois o Tomás Colássio é um artista português, e ele fez essas pinturas lindíssimas dentro de um sanatório. Depois tem, por exemplo, eu passei para a porta como um objeto abstrato, e aí você tem a Lúcia, a Leonora Antunes, mesmo Lúcia Koch, ou Tiago Tebete, em que o trabalho você não vê se é ou não uma porta, se é uma passagem, podia ser uma cortina ou não. Depois tem o trabalho de uma jovem, Alec O, de Londres, em que ela, num dia inteiro do cotidiano dela, ela fotografou todas as portas por onde ela passou. Do objeto, a destruição do objeto é com a obra do Roman Singer e também do Julius Kohler, em que a obra, a porta é explodida, é um vídeo, e depois no Julius Kohler, essa coisa também da falta de limites, quais são os limites da galeria em que ele está passando por dentro de uma porta. Tem a obra do Rodrigo Hernandes, que é essa ideia de quando você se olha naquelas portas de vidro que abrem e fecham, o que você vê, para onde você passa, para onde você vai. E aí, também pensando nessa coisa da mente, acaba com a obra do Nelson Lerner. E é legal que depois a obra do Nelson Lerner também se vai ligar para mim muito, assim, essas atribulações dos nossos pensamentos, também de você ficar preso dentro de um espaço. E depois tem também a obra do Eduardo Basualdo, porque eu meio que em todas as exposições que eu faço, eu sou muito assim, preocupada, muito obcecada com o tempo. Então, ele é um relógio sem ponteiro, que chama Mar Aberto. E eu acho que isso também faz relação com todos esses tópicos que eu estava falando. A exposição começa com a obra da Marilada Ardô, que é uma obra lindíssima, que é uma poesia do Manuel de Barros, e ela pinta todo de azul e sai dos limites da moldura, que eu gosto muito disso. E na saída, você fica com essa ideia de o que pode acontecer, para onde podemos ir, que é a obra da Lúcia Koch, dentro de uma caixa branca, e essas cortinas coloridas que meio que em ondulação. A exposição fica aqui na Galeria Silvia Sintra, na Gávea, na Rua das Acácias, até dia 19 de março. E espero que todo mundo venha.